Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. São mais de 5,5 milhões de participantes confirmados no Enem deste ano. Desse total, a maioria, mulheres, que representam 59,1%. Sudeste e Nordeste concentram a maioria das inscrições. Norte e Sul têm 11% cada e o Centro-Oeste, 8% dos participantes. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco são os estados com maior número de inscritos. Os dados foram divulgados pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, durante coletiva imprensa. Desta vez, o número de inscritos é mais próximo ao de participantes que fazem a prova. O que, segundo o ministro, consolida o sucesso das mudanças para promover a inscrição consciente e evitar o desperdício da verba pública. Para se ter ideia, nos últimos cinco anos, a perda chega a quase um bilhão de reais, o que equivale à construção de 450 creches no Brasil. Nós temos tido, ao longo da história do Enem, a cada edição, 2 milhões ou mais de participantes que se inscrevem, ganham a isenção ou pagam e não participam. Isso traz um prejuízo ao erário público, que é este o grande objetivo, que a gente possa ter um processo mais eficiente e investir esse recurso na educação, especialmente dentro do INEP, com a melhoria de nossos indicadores para a sociedade entender a educação. Este ano, 63,8% do total de inscritos foram beneficiados com a isenção da taxa por se enquadrarem em um dos quatro critérios que garantem a gratuidade. Vale lembrar que, desde 2017, o Enem não certifica o ensino médio. Essa função retornou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. As provas do Enem serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. A principal novidade nesta edição é que o segundo dia do exame terá mais 30 minutos de duração. São as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Legenda Adriana Zanotto